E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil. Hoje a nossa aulinha será sobre noções de matemática financeira. Essa é uma aulinha para a quinta série do ensino fundamental. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Vamos agora aprender um pouco de matemática financeira através de exemplos. A matemática financeira trabalha com dinheiro, com o real, com continhas que usam a moeda real, que é a nossa moeda. Matemática financeira é uma matéria que vocês vão ver bastante no ensino de matemática. Inclusive o nosso canal já tem outros vídeos de matemática financeira, lá na sétima série e oitava série. Mas a gente vai ver as primeiras noções de matemática financeira aqui, que são continhas de mais, de menos e de multiplicação e divisão. A mãe de Ana foi comprar uma TV de R$ 1.500, deu uma entrada de R$ 700 e vai pagar o restante em duas parcelas. Qual o valor de cada parcela? Então nós vamos resolver esse probleminha de matemática financeira com vocês. Bom, a TV custava R$ 1.500, ela deu uma entrada de R$ 700 e R$ 1.500 menos R$ 700 dá R$ 800. E ela vai dividir esses R$ 800 em duas parcelas. Duas parcelas, então, se ela vai dividir por dois, a metade de R$ 800, R$ 800 nós temos que dividir por dois. R$ 800 dividido por dois vai valer R$ 400. Então cada parcela restante vai custar R$ 400. Uma loja fez uma promoção de três camisetas por R$ 75. Quantos reais custa cada camiseta? Então a solução é bem simples. São três camisetas, elas custaram ao todo R$ 75. Para saber o preço de cada camiseta, basta dividir o R$ 75 por três, R$ 75. Dividido por três dá R$ 25. Um exercício adicional para vocês é fazer a divisão. R$ 75, aí fazer aqueles tracinhos divididos por três, um quociente e o divisor e achar o valor de R$ 25. Outro exemplo, uma lata de ervilha custa R$ 3 no supermercado, mas numa promoção você leva três latas pagando duas. Leve três, pague só dois. Tem essas promoções no supermercado quando a gente vai com os nossos pais lá. Qual é o novo valor da lata de ervilha? Resposta. Duas latas custam cada uma R$ 6, né? Ou melhor, cada lata custa R$ 3. Se nós pagarmos por duas, nós vamos pagar R$ 6. Mas na promoção, nós pagamos as duas latas e levamos três. Então, eu vou dividir esses R$ 6 por três. R$ 6 dividido por três é igual a R$ 2. Então, o novo valor da lata é de R$ 2. No preço normal, a lata vale R$ 3. Se eu pegar na promoção, o valor de cada lata baixa para R$ 2. E agora eu vou fazer um exercício e vou resolver junto com vocês, tá? Cristina tem R$ 1.700. E ela foi numa loja comprar uma TV que custa R$ 1.600. O vendedor disse que se ela pagar a vista, ganha um desconto de R$ 200. Ela resolve, então, comprar também uma secadora de R$ 100. Quanto de troco Cristina receberá? Eu vou resolver esse exercício junto com vocês. A TV custa R$ 1.600, tá? Mas como ela vai pagar a vista, já que ela tem R$ 1.700, ela vai receber um desconto de R$ 200. Então, nós temos que pegar R$ 1.600 e subtrair R$ 200. Vai dar R$ 1.400. Então, ela tem R$ 1.700 e vai pagar pela TV só R$ 1.400, já que ela tem um desconto. Vai sobrar de troco R$ 300. Mas, ela também resolveu levar uma secadora de cabelo, né? Uma secadora de cabelo de R$ 100. Então, nós vamos ter que descontar os R$ 300 menos os R$ 100. Então, vai sobrar para a Cristina R$ 200. Então, Cristina recebeu de troco da loja R$ 200. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.